Estamos de volta com os Donos da Bola e sabe aquele momento em que você percebe ser único enquanto ele acontece? Momentos comuns do nosso dia a dia, como passear com um amigo, com aquele brother e descobrir uma nova roupa, ou com a sua amiga e descobrir uma nova cor, aquele instante entre você e seus amigos que você pode ser você mesmo e aproveitar, aí de repente você percebe que tomar um simples cafezinho com alguém especial tem outro sabor. São esses pequenos momentos que serão sempre lembrados, porque eles ficam gravados na nossa memória e na memória do nosso coração, né? E você pode viver todos eles, grandes momentos no Vale Sul Shopping, um momento para sempre. Um bom momento vale uma canção, quanto vale segurar a sua mão, no instante em que a gente sai do chão, Um segundo vale mais que um milhão, vale a pena se entregar, vale rir, vale chorar, vale relembrar para sempre o Vale Sul. Um momento para sempre o Vale Sul. Ai, quanta coisa boa nesse Vale Sul Shopping, você tem que aproveitar que tem tudo lá, tudo o que você precisa para você se divertir e distrair um pouquinho, tá bom? Bom, agora conferir os resultados do fim de semana com algumas equipes da nossa região, veja aí. Pelo Campeonato Paulista de Rugby, o Jacarei venceu no último sábado, a Pólipo 46 a 27 está em terceiro lugar com 21 pontos. Com isso, garantiu pela primeira vez vaga semifinal da competição. Já o São José segue na ponta após vitória, fora de casa, sobre o SPAC por 31 a 8. No Futsal, o São José goleou na última sexta-feira o São Bernardo por 7 a 0 e segue na liderança do Campeonato Metropolitano Feminino Adulto com 16 pontos. No sábado, pelo Campeonato Paulista Adulto, o Paraibuna empatou com o Arujaense de Arujá por 1 a 1 fora de casa e segue em sexto lugar com 7 pontos. Já o Cruzeiro não perdoou e goleou o FS 21 da Americana por 10 a 0. A equipe segue na vice-liderança por 13 pontos, 2 a menos que o líder Sertãozinho. É, o São José rugby arrebentando no campeonato também e o São José futsal feminino também, Carlos. Eu vou dar uma notícia que é muito triste aqui em termos de resultados. Eu estive acompanhando aí, a gente até falou outro dia, o pessoal pediu para a gente falar das categorias de base aí. Nesse final de semana todo mundo andou jogando aí, sub-20, sub-15. O São José Esporte Clube, ele enfrentou o Corinthians lá em São Paulo, acho que o jogo foi em Guarulhos. Ele perdeu o sub-17 por 7 a 0 e perdeu o sub-15 por 17 a 0. E aí não é assim, foi com oito jogadores. Não, não, estava com o time... É um time bom que está acostumado a jogar aí, né, Carlos? Uma molecada de 15 anos, não sei quem é que comanda, sinceramente. Mas isso, Andressa, isso denigra a imagem do clube, é terrível o negócio desse. Você prova que as categorias de base estão largadas. Se o time São José Esporte Clube está meio largado, bem largado, imagina, fica muito mais difícil o trabalho das categorias de base. A gente sabe que os pais que acabam ali ajudando e auxiliando os garotos. Olhando só o resultado. Todo mundo que pega o resultado, fala, o que é isso? Perder de 17 a 0. Acho que foi com oito jogadores só e daí... Não, tinha onze jogando, mas quatro, cinco no banco, não sei o quê. Isso denigra muita imagem do clube. É uma prova de que o trabalho está muito mal feito, né? Não sei como é que você falou. Geralmente são os pais que pagam tudo para poder botar a molecada lá. Não tem nenhuma estrutura do próprio clube, né? O clube aluga, empresta, joga. Ah, pode usar o nome aí e tal, não sei o quê. Isso é terrível, né? Tá certo. Vou continuar falando de futebol do São José, mas no futebol feminino que segue na liderança do Campeonato Paulista após mais uma vitória, dessa vez contra o Centro Olímpico. Veja aí. Após a eliminação na semifinal do Campeonato Brasileiro, as meninas da Águia encararam o Centro Olímpico com o desafio de garantir a ponta no estadual e conseguiram um bom resultado no Martins Pereira. O gol da vitória saiu aos 14 minutos do segundo tempo. Em bom avanço pela esquerda, a bola foi tocada para Gabi Portilho, que dividiu com a goleira Cala e completou para o fundo da rede. 1 a 0 para o São José e liderança do Grupo 2 com 13 pontos. O time joseense volta a campo no próximo domingo, dia 22, contra o Juventus, fora de casa. E o Centro Olímpico continua como o segundo colocado do Grupo Antônio Carmo. Lógico, reliminadas do Campeonato Brasileiro, agora é realmente focar no Paulista, onde não pode dar vexame, né? O Brasileiro já era, né, Andressa? Ficar chorando agora, foi, acabou, não deu, fica para o ano que vem. Esse ano acho que ainda tem Copa do Brasil, né? Então, vem aí jogos regionais, jogos abertos, em que a equipe participa, representa na cidade. Tem que mostrar serviço muito ainda durante esse ano, né? E no Campeonato Paulista não resta dúvida de que o time é um dos grandes favoritos. Tem o próprio Rio Preto, a Ferroviária, mas a classificação já está muito bem encaminhada. Mais uma ou duas vitórias aí e já vai ter a classificação garantida para a próxima fase. E o jogo sábado foi apertado, né? Um golzinho chorado ali, né? 1x0. Pareciam que as brilhantes estavam meio baqueadas, né? É, também de, como é que fala? De ressaca ainda e tal. Mas valeu pela vitória e os três pontos foram importantes. Agora a vitória mesmo, até que enfim, saiu, sai zica! O Mantiqueira conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Paulista da segunda divisão, ao superar o Atlético Mogi, foi 1x0. 1x0. O time de Guaratinguetá entrou em campo como lanterna do Grupo 4. E para mudar essa situação, foi para cima do time de Mogi das Cruzes. Mas no primeiro tempo a bola não entrou. Seja por causa da trave, nessa cobrança de falta de Felipe, ou pela falta de pontaria dos atacantes. Como nesse lance e também nesse. Na segunda etapa, o Mantiqueira teve uma grande oportunidade. Pedro chutou e a bola bateu em Sérgio. O árbitro entendeu que houve pênalti. O zagueiro Robson cobrou e o goleiro Dida defendeu. Mas a laranja mecânica não desistiu. Aos 32 minutos, Pedro foi esboa assistência para Dias, que finalizou forte e abriu o placar. O Atlético foi concluído para o ataque. Aos 43 minutos, Rodrigo foi derrubado na área por Dias. Pênalti. Léo foi para a cobrança. Isolou a bola para fora. Fim de jogo. Atlético, Mogi 0, Mantiqueira 1. Com o resultado, o time do Vale sobe para a sexta colocação com 3 pontos. A próxima partida será no sábado, em Guará, contra o líder Guarulhos. Gostei do cabelo do jogador ali branquinho. O que você acha de a gente fazer assim? O Rodrigo Meia fazer assim em você, Carmen? Não? Não, né? Não dá certo. Andressa, pela vibração do time e de quem estava ali perto e quem estava filmando. Pelo amor de Deus! O time está muito ligado, né? Não está largado. Não, o pessoal... Está torcendo junto. Agora, como se bate mal pênalti nesse país? O que é isso, Antônio Camus? Tem que botar a salmarada para bater pênalti certo, para treinar? E vem lá do campeão brasileiro, o Corinthians, que esse ano já perdeu uns, parece que foram oito pênaltis, passando por todo mundo, o Inter de Porto Alegre, todo mundo cai na segunda divisão, que se você for colocar na ordem, ele é a oitava divisão do futebol do Brasil. O pessoal, dois pênaltis, um jogo, um de cada lado. Você que é tão difícil assim, não é não. Tem que caprichar mais e treinar mais. Bom, isto posto, a vitória era fundamental, ela veio. Gostei da nossa produção ali, colocar o replay. E aí, quase um, como diria o Carlos Otaviano, aqui o nosso Tavinho. Tira a teima. Tira a teima, pô, muito legal. Bacana a vitória, né, Andressa? E a vibração do pessoal, sinal de que o time está ligado. Ainda há tempo, aquilo que a gente comentou, tudo difícil e tal, se atrapalhou demais no começo, quatro derrotas, mas quem sabe esta vitória sirva de combustível, de força, de motivação, de esperança, para que a equipe comece a melhorar. Até porque já saiu da lanterna, deixou dois times para trás. E esses dois times que estão atrás poderão ser batidos pelo Mantiqueira e aí o time vai subir um pouco mais e começa a... A única questão, Danica, é que o próximo jogo é justamente contra o Guarulhos, que é o líder do grupo. Fica um pouquinho mais difícil, mas pode ir embalado aí para essa vitória. Mas aí é o jogo que dá força. Imagina ganhando o líder, sem dúvida alguma, marca a reabilitação completa do time no campeonato. Foi o começo, ontem, a Mara, seja o início de uma boa recuperação. Esse jogo contra o Guarulhos vai ser no Dario Rodrigues Leite, portanto você de Guarate-Metá, quer apoiar o time, essa é a hora aí de mostrar a sua força, não é verdade? Sim. Daqui a pouquinho a gente vai falar de handball, vamos falar de surf, vamos falar de futsal, porque hoje tem São José e Corinthians pela Liga Nacional. A gente volta já.